A enfermeira e a estudante do curso técnico em enfermagem, responsáveis pela aplicação do medicamento, são acusadas na vara criminal da comarca de Tubarão pela morte do menino. Elas vão responder a um processo de homicídio culposo por negligência e imperícia. As duas estão sendo comunicadas e devem apresentar defesa. Na noite de 9 de novembro do ano passado, Pedro Henrique Ayala, de 3 anos, passou mal enquanto tomava uma injeção de isofrã no hospital Nossa Senhora da Conceição. Logo após receber a medicação, o menino teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ao lado da mãe. Na época, ela descreveu o que havia acontecido naquela noite, no momento em que a estagiária aplicou a injeção. Ela começou a dar medicação, ele começou a gritar, sabe? Gritar, gritar, gritar e se torcia de dor, se torcia de dor. Aí eu pegava e falei, para, para, para um pouco, será que não está rápido demais? Para, vamos parar com isso, depois dá. Ela disse, não mãe, é normal, é normal e aplicou, sabe? Aplicou tudo. De acordo com a investigação, o diluente utilizado junto com o medicamento foi trocado por cloreto de potássio, que não é indicado para esses casos.